Fala, rapaziada, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui num vlog meio diferente Sabe, todos os dias às 7h30 temos um vlogzinho aqui no canal, né? Mas, bom, o que eu vou falar hoje, pessoal? O canal tá quase chegando a 750 mil inscritos, pessoal A gente chegou a 700 mil faz uma semana e três dias Sete, então a gente tá ganhando... Mano, tá muito bom o cristão do canal, sério Tô ficando muito feliz, sabe? Muito feliz Meu, é... Se com que faz um íntimo daqui uns dois meses e pouco, três meses Aí a gente pega o nosso tão sonhado um milhão de inscritos, pessoal Sim, é... O Ted e o Caso pegaram agora, né? Parabéns... Parabéns Parabéns pelos dois aí, né? E, mano, eu tô muito na estiga de pegar logo um milhão, pessoal Mano, vai ser muito da hora quando pegar, tá ligado? Vai ser muito da hora, velho Que, mano, eu tô... Sei lá, sabe? Tô naquele negócio Ah, um milhão de inscritos E vai ser muito louco Mas, bom, galera, o que é pra fazer hoje? Eu vou fazer uma promessa aqui pra vocês Bom, muito da gente tem falado Wolf, corta o cabelo Wolf, seu cabelo tá ridículo Wolf, seu cabelo tá não sei o quê Pessoal, eu vou deixar ele crescer Até o um milhão de inscritos Sim, até um milhão de inscritos Daqui uns dois, três meses Eu vou deixar ele crescer Quando eu pegar um milhão de inscritos Eu vou deixar o Rezende Eu vou viajar com a galera Eu vou deixar ele zoar o meu cabelo Eu vou deixar ele zoar o meu cabelo Zoar E eu vou ter que ir no shopping Fazer alguma coisa no shopping E vou ter que pagar um mico Mas, bom Outra coisa que eu uso também, pessoal Bom, eu tenho uma tatuagem já pronta Desenhada Pelo amigo meu É... É uma tatuagem de uma câmera E vai sair dela Vários filmes, sabe? De câmera E nos filmes Cada filme Cada takezinho Vai ser uma... Como se diz? Uma época do canal Assim, digamos, tá ligado? Eu vou colocar várias épocas do canal Muitos de coisa Vai meio que fechar o meu braço direito Quase tudo aqui em cima, ó Tá ligado? Então vai ser um tatuagem que eu quero muito fazer Muito fazer E vai ser esses especiais aí, tá ligado? E eu quero fazer vários especiais Então, mano Eu tô muito na instiga, pessoal Mas, bom O que eu quero falar também, pessoal Eu poderia criar uma hashtag Tipo Wow, filmem, sabe? Como todo mundo cria Todo mundo criou depois da ADR, tá ligado? Mas, não vou criar porque Eu acho que Não gosto muito de Copiar esses negócios, tá ligado? Então, a gente vai fazer o seguinte, pessoal Só vou pedir pra vocês ajudarem Eu sei que foi da ADR GDN Eu não sei qual hashtag tem mais Tem várias, né, velho? Vai deixando, pessoal Vai apoiando aí Vai mandando pro amigo no Facebook Vai mandando pra todo mundo aí No Facebook No WhatsApp E tudo quanto é lugar, galera Porque o quão mais rápido a gente chegar Vai ser muito legal, mano Então vai mandando pra um amigo seu Se cada pessoa que ver o vídeo, pessoal Mandar, tipo assim, pra dois Três amigos E um se inscrever, mano Já ajuda pra caramba, pessoal Então, mano, vamos apoiando aí Mandando pra todo mundo Vendo os vídeos Ajudando a divulgar e tudo mais, pessoal Porque, mano Vai ser muito louco essa reta final, mano Falta muito pouco E eu tô muito ansioso, beleza? Bom Outra coisa, galera Eu não sei se eu vou continuar em Londrina Ou não Eu tô me decidindo ainda na minha vida Eu não sei se eu vou pra Curitiba Pra São Paulo Se eu fico em Londrina Então eu tô me decidindo ainda E não sei realmente pra onde eu vou morar Tá complicado a minha vida Tô cheio de problema pessoal também Mas isso aí Não vem ao caso Tô muito feliz com o canal Só vem crescendo cada vez mais Então é isso aí, galera Beleza? Então eu conto com vocês, galera Mano, apoiando hardcore Hardcore Beleza? Que vai ser nóis Então é isso aí, pessoal Eu vou ficando com esse vlog por aqui Mano, eu conto com vocês Bom, pra quem mandar, galera Quem mandar o vídeo pra alguém Mandar no Snapchat Mandar no Twitter Um print Mandando pra algum amigo E tudo mais Eu vou seguir no Twitter Pode ser? Pode ser? Todo mundo que me mandar no Twitter E eu ver Porque, por exemplo, eu tô dormindo Galera, que eu consigo, tá ligado? Eu tô dormindo Então eu não vou seguir Mas se eu ver, pessoal Eu vou seguir você, beleza? Então, manda lá Que é nóis Então é isso aí Deixem aquele like O vídeo tá embaixo Que é muito importante Hoje tivemos três vídeos no canal Tivemos um... Salve de la hora Salve de la hora Então confiram aí É nóis, galera Beleza? Beijo pra vocês Um abraço E fui